Saiu o novo banner da semana, Ikidivino. Quem diria que o Ikidivino já daria as caras assim tão antecipado aqui no global. Acredito que ele veio agora só porque tem aquele lance, né? Pra cada banner que nós lançamos, nós temos que quebrar o meta anterior. Eu acredito que o Saga deve ser anti-meta do Ikidivino, mesmo o Ikidivino sendo ainda mais top. Mas o Saga vai vir depois pra deixar o Ikidivino mais fraco. Creio eu, essa é a minha suposição. Lembra quando eles disseram lá no Facebook que eles estão aprendendo de acordo com os outros servidores? Então, eu acredito que o Ikidivino não deve ter tirado o Saga do meta. Então o Saga vindo depois, ele vai enfraquecer o meta atual que provavelmente deve ser o Ikidivino. E atualmente temos o Seiya Divino também. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenji, Sankseye Awakening. E eu vou falar pra vocês o porquê que eu não vou torrar todas as minhas gemas avançadas nesse banner, mesmo ele valendo muito. Pra quem já viu aí os meus vídeos, ou até mesmo comentários, né? Respondendo comentários aí seus. Eu sempre dizia que eu queria somente o Ikidivino, ou irei esquipar Saga Maligno, irei esquipar Shun, Shiryu Divino e por aí vai, exceto o Ikidivino que aí ele abala a amizade. E isso faz com que eu possa perder aí meu gerenciamento de invocações. Vamos ver aqui o tanto de invocações que eu tenho pra ter oportunamente... Nossa Senhora, viu? Eles poderiam é parar de fazer isso ou ter a tecla de skip aqui, né? Que coisa chata. Mas atualmente eu tenho 280 aproximadamente, 281. Tenho ainda Diamantes pra comprar mais 22, ou seja, já começa aí com 300. E 300, se eu não conseguir o Ikidivino, eu vou ficar bem próximo de conseguir o Ikidivino. Mas tem o lance do gerenciamento de gemas avançadas do Gato da Fortuna. O Gato da Fortuna vai vindo aqui duas semanas, se eu não me engano. E por isso, eu tô querendo maximizar a quantidade de gemas avançadas. E isso é um controle de força de vontade. Se você tá focado no gatinho, você tem que esquipar mesmo. E não liga, eles vão vindo aqui em um, dois meses. Ele vai retornar, ele não vai sumir pra sempre. Eu iria esquipar de qualquer forma. Porém, surgiu aqui novidades da Loja Estrela, né? Milo e o Máscara da Morte. Eu quero muito as skins dos dois. Infelizmente, eu terei que fazer 200 invocações. Então, provavelmente, eu devo fazer 100 invocações no Ikidivino. Porque a gente consegue aí, mais ou menos, umas 50 gemas avançadas e umas 30 de restituição. Eu vou ficar no final de semana com uns 20 negativo, podemos dizer assim. Então, eu devo manter aí uns quase 300. E na outra semana, talvez possa vir um Hags, né? As nossas especulações pra depois vir um gatinho. Que o gatinho sempre procede um banner top, né? Então, já fica ligado. Se vir um Hags também. Eu acredito que eu devo esquipar, não sei. Mas se eu não for esquipar, devido a skin do nosso amigo Milo, né? Eu devo fazer 100 invocações pra pelo menos já pegar o gato com 300 gemas mais na próxima semana. Ou seja, eu iria esquipar até o Ikidivino. Mesmo sendo a carta que eu mais gostaria de ter aqui no game. Porque ele gasta poucos livros e eu não tô querendo gastar muitos livros. Atualmente, em alguma carta que torre muito. Igual ao Saga Maligno. Por isso que eu vou esquipar quando vier o Saga Maligno. Mas eu não posso perder a oportunidade de conseguir essas duas skins. E já falando, o Nebulosa de Anduâmeda. Não vale a pena. Eu tenho um review dele aqui no canal. Mas se você quiser mais informações sobre ele. É só conferir aí a playlist na descrição. Mas não vale a pena. Por isso que eu gostaria de abordar esse tema aqui com vocês. Por causa que não fique desesperado pra todo banner que vier. Se você tá querendo aí maximizar as suas gerações de gemas. É ideal você ter muita gema aí no início do mês. Pra você conseguir uma restituição, um retorno legal aí com gatinho. No último evento, acho que eu consegui 37 gemas. Não sei. Eu roletei acho que até 160 gemas, né? Acho que são 4 roletadas até 160. Ou seja, mais ou menos 4 mil diamantes, né? Só por eu ter economizado. Então, a indicação que eu passo pra vocês é. Não torre tudo no Wicked Divino. Mas se você for iniciante, talvez valha a pena, né? Principalmente aí tem menos de um mês. Então, pegar aí o Gato da Fortuna talvez vai ficar mais difícil pra você. E você não ter nenhum outro atacante decente atualmente. Então, sim, se você não tiver nenhum atacante decente, eu acho que vale muito a pena você correr atrás do Wicked Divino. Mas, por exemplo, eu já tenho o Doku. O Doku me ajudou a fechar o PvE todinho. Se você não tem quem te ajuda a fechar o PvE todinho, o Wicked Divino vai facilitar isso aí bastante pra você. Mas, se você já tem um Ser Divino, um Doku, um Araia Shiki, por exemplo, eu indicaria esquipar. A menos que você esteja focado no PvP. Por exemplo, eu, se eu for brincar com o Wicked Divino no PvP, eu só vou passar vergonha. Eu vou ficar no máximo queimo lendário. Então, eu ainda não tenho build suficiente pro Wicked Divino. Eu posso muito bem guardar a próxima vez que ele vier aqui novamente. E, quando ele vier novamente, eu espero estar com mais de 60 gemas avançadas. Mas, de qualquer forma, se você não está querendo torrar tudo, mas está querendo tentar a sorte, igual eu, faz aí 60 ou 100 invocações. Eu tenho um vídeo falando sobre restituição. É esse vídeo aí da capa. Ele está no Guia para Iniciantes, tá certo? O link na descrição do Guia para Iniciantes. Eu vou ver se eu lembrar, deixar também o link na descrição. Mas, lá eu mostro uma tabelinha das restituições, as percentagens, o tanto que vale a pena. E, se você quiser tirar um print lá dos meus cálculos que eu apresento lá no Excel, fica à vontade também. Obviamente, chegando aí o banner do nosso amigo Wicked Divino, você compara se os valores de restituição estão de acordo com o que eu apresentei lá. Mas, de qualquer forma, também, você vê no vídeo, você vai ter uma malícia lá e você vai saber calcular qual a melhor quantidade de restituição que você vai ter na semana, beleza? Então, é só isso mesmo que eu gostaria de falar do Wicked Divino. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho mais também sobre um novo evento que está tendo aqui na loja. Só compartilhar com vocês aqui a loja de resgate do livro. Eu estou resgatando tudo, menos o Doku, né? Que vai ser 10 livros. E veio ontem e veio hoje. Acredito que vai vir amanhã também. Gostaria muito que fosse o Xion, gente. Faltam 50 fregs para o Xion. Mas, como eu já tenho o Doku, eu acho que 10 livros é um pouquinho caro, né? Ainda mais que eu estou pegando até Gold aqui, como vocês podem ver, é porque eu tenho muito livro. Eu calculei e ontem eu tinha uns quase 100 livros, né? Então, tem livro para dar e vender e por isso que eu saí pegando até Gold, eu peguei. Agora está bem pouco, hein? Gastei para caramba. Se você for iniciante, eu acho que vale a pena você... Iniciante, eu tenho poucos livros. Vale a pena pelo menos pegar esse pedra de ativação de visual. Ele é um item bem raro, tá? Então, pela sua raridade, eu acho que vale a pena você fazer as trocas. O restante é opcional. Então, esses aqui que é para despertar o oitavo sentido. Eles dão aproximadamente uma rodada no espaço astral. E uma rodada no espaço astral é nada mais, nada menos que 30 vigor. Então, por isso que eu já troquei os livros, porque é como se eu estivesse ganhando vigor extra, tá certo? Uma outra dica que eu já vou adiantar bem rapidinho aqui para vocês do espaço astral. Não gaste esses livrinhos aqui, que eu nem sei o nome, desejo astral, no fácil, tá certo? Horrível e tenta evitar no normal. A menos que a sua realidade de conseguir um time para o Elite seja muito foda. Porque aqui é 30 de vigor que você vai gastar quando acabar todos os desejos astrais. E ainda, eu estou guardando, porque vai ser lançado futuramente mais duas dificuldades, tá certo? Eu ainda não estou focando no PvP. Então, quando eu começar a focar no PvP, eu vou focar somente naqueles que eu faço como titular. Atualmente, eu gastei no Yuzu, o Hiha e no Doku apenas. Gastei um tiquinho no Milo também, que era o único 6 estrelas na época também que dava para investir. E talvez no Afrodite, ainda não sei se eu gasto no Afrodite, mas Afrodite ainda não gastei. Então, se você está querendo mesmo gastar itens para fazer o espaço astral, fica essa dica aí para você, tá certo? O normal é fácil de conseguir, tá certo? O Elite tem vários tutoriais, já tem alguns tutoriais aqui no canal também. Dos três níveis também, você pode seguir no Guia para o Iniciante na descrição, confere lá. São cinco vídeos no total. Um do face do Elite e um para cada boss do normal. E do nada, o Xion sai de cena, né? Só porque eu escapei ele, acho que ele ficou bem chateado comigo. O Xion, estou te querendo, só falta 50 fragmentos. Pô, facilita aí, você poderia ter vindo aqui no lugar do Doku, né? E para finalizar, temos aqui também esse evento do Camus, tá certo? Bem da hora, você consegue comprar uma gema avançada aqui com 50% de desconto. Vale muito a pena você gastar 50 diamantes numa gema avançada. Lembrando que toda gema avançada que você achar aí por 80 diamantes ou menos, vale a pena comprar. Easy. E é essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo, tá? Não fica muito empolgado de sair gastando tudo na primeira vez que você vê esse aqui divino. Ele é top, ele é top sim. Mas lembrando que se você não joga também muito PVP, não adianta você gastar tudo e não conseguir ele e depois ficar arrependido. Logicamente também que você deve se incorrer atrás do Wicked Divino se você não tiver um DPS decente aí para você finalizar o seu PVE, né? Que seria no caso os Andares 10 e as Dificuldades Elite, tá certo? Essa aí é a dica que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Então, Cavaleiros Amazonas, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueça de dar moral deixando o seu like, a sua inscrição se você for novo por aqui. E, obviamente, também compartilhar esse vídeo aí com seus grupinhos para quem você achar pertinente. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não esqueça de sugerir vídeos também nos comentários. E, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!